O presidente Lula segue em viagem pela Europa. Antes de partir para Madri, na Espanha, participou em Lisboa de uma cerimônia na Assembleia da República Portuguesa. Ao vivo, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações. Bom dia, boa tarde aí para você, Gabriela. Olá, Vanessa, bom dia, um bom dia a todos. Olha, nesse terceiro e último dia de compromissos oficiais do presidente Lula aqui em Portugal, ele foi recebido aqui na Assembleia da República em Lisboa. E olha, essa visita do presidente Lula à Assembleia coincide com as comemorações do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Esse dia, 25 de abril, também é conhecido aqui em Portugal como o Dia da Liberdade. E é quando se comemora a queda da ditadura de Antônio Salazar e a retomada da democracia aqui em Portugal. Durante a sessão solene, o presidente Lula discursou e falou e afirmou que o Brasil segue empenhado em retomar a tradição diplomática e também renovar os compromissos com as instituições multilaterais. Vamos assistir. Apoiamos o ingresso da CPLP como membro observador da Conferência Ibero-Americana, iniciativa que aproxima duas importantes esferas de diálogo e de concentração. Seguimos além. Seguimos além disso, empenhados em avançar nas tratativas sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, criando vínculos ainda mais robustos entre nossas duas regiões. Sei que esta nova jornada que iniciamos não será fácil. Mas o Brasil, assim como Portugal, é um país obstinado. Obstinado pela paz. Obstinado pela justiça. Obstinado pela inclusão social. Obstinado pela liberdade. E olha, logo após, então, esse discurso aqui na Assembleia da República em Lisboa, o presidente Lula e a comitiva brasileira partiram para a Espanha. A agenda oficial em Madri já começa hoje, logo mais às 17 horas. Está previsto, então, que o presidente Lula tenha um encontro com as centrais sindicais espanholas. E ao final do dia, o presidente deve participar aí de um encerramento de um fórum empresarial Brasil-Espanha. Volto com você aí no estúdio, Vanessa. Ok, Gabriela. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.